Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias, eu te dou Jesus, Jesus Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias, eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo és Glórias, glórias, eu te dou